Oi gente, tudo bem? Vamos a mais um vídeo de hoje. Hoje eu tenho algumas novidades para compartilhar com vocês e uma das novidades é essa, que enquanto eu falo com vocês a câmera consegue me acompanhar e não tem ninguém fazendo esse movimento para mim. Eu sempre gravei meus vídeos sozinhas, nunca tive ninguém para manipular a câmera para mim, nem foco, nem posição, nem nada. Eu sempre parei aqui, saí da onde eu estava e até a câmera ajeitava ela para dentro do foco onde eu estava para me gravar e pegar, capturar todos os meus movimentos. E agora eu consigo fazer isso sozinha, olha, sem ter ninguém para manipular a câmera para mim. Então eu consigo me movimentar, ainda continuar conversando com vocês e ela vai me buscando aonde eu estiver. E eu gostei muito disso, isso é muito prático, muito fácil, ainda estou testando o aparelho. É um aparelho bem simples para capturar a nossa imagem sem precisar a gente movimentar a câmera, e sair daqui onde está para ir movimentar ela. Então eu consigo fazer todo esse movimento da câmera estar me acompanhando, tanto para longe como para mais um pouquinho mais perto. Ela vai me acompanhando, olha só que legal. Então agora eu vou conseguir gravar mais vlogs para vocês, mais vídeos também de Faça Você Mesmo e até mesmo um vídeo na rua sozinha. E se você está chegando no canal agora e ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva, ativa o sininho para não perder nada, todos os que me enviam conteúdo novo para vocês. Então vem comigo. Não é fantástico? Eu consigo fazer tudo isso agora usando apenas o meu celular e depois eu quero compartilhar com vocês como é que eu faço isso. Porque eu sei que muitas meninas, assim como eu, que gravam vídeo sozinha, não tem ninguém para editar, nem ninguém para segurar a câmera, posicionar, ver foco, nada disso, consegue fazer tudo isso agora sozinha. Então, gente, eu vou mostrar por alto para vocês como que é esse aparelho. É basicamente como se fosse um bastão daquele de selfie, né? Só que é mais sofisticado e tem os botões. Ele é muito legal. E o nome desse aparelho se chama Gimbal. Ele é vendido também na internet. Esse aqui eu comprei na Calunga, era o último que tinha lá. Cara, eu estou apaixonada nesse aparelho. Eu ainda não sei falar para vocês com todas as propriedades que ele tem, porque eu peguei ele ontem e ainda estou fazendo o teste, como eu gravei o vídeo para vocês, tá? Mas ele é basicamente assim. Eu estou colocando ele para carregar agora porque ele estava descarregado. E ele tem um botão de achique aqui que a gente pode manusear o telefone para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Também dá para fazer em posição de selfie para a gente poder fazer stories e botar no Instagram. É maravilhoso. Eu estou fazendo bastante teste. Depois eu quero falar com vocês com calma, porque eu não sei falar tudo que esse aparelho faz. Eu só consegui gravar aquele vídeo que vocês viram, tá? Mas basicamente é isso aqui, tá? Ele é um estabilizador para celular. E também tem para câmera. Só que a câmera que é para usar é GoPro, tá? E o modelo é diferente desse aqui. Esse aqui é para celular. E ele tem uma abertura bem grande aqui. Eu consegui colocar o meu celular, que é de 6 polegadas. E deu direitinho. Ficou bem bacana. E isso aqui, ó. Ele conecta lá no tripé, tá? Para ficar bem alto. Ficar em uma posição bacana para a gente poder usar. Ele veio nessa maletinha aqui, ó. Toda preta. E ele veio, olha, a maleta está ali. Isso aqui é um tripézinho que você também consegue colocar na mesa, tá? Então, você pode usar ele tanto na mesa, como você também pode usar ele no tripé. É só enroscar isso aqui, que é padrão, tá? Igual da câmera, você consegue colocar. E depois na maleta não veio mais nada. Ele veio numa caixinha, tá? E... É, basicamente é isso. O livrinho. O livrinho ensinando como é que você faz para ligar, como é que você manuseia. E é isso aqui. Quando eu souber, estiver bem craque nesse aparelho, eu vou contar para vocês como é que funciona, tá bom? Ainda não vou falar para não falar a coisa errada. E só quis mostrar para vocês, porque eu estou tão impressionada com isso. E ele aqui, esse, você encontra de vários preços na internet. Quatrocentos e poucos reais e tal. Eu acho um baita investimento para trabalhar com vídeos no canal do YouTube. Para quem quer só para usar uma vez ou outra, eu acho que não vale a pena comprar. Mas se você quer para investir dentro do seu canal e gravar seus vídeos sozinha, eu acho um baita investimento comprar um desse aqui. Depois dá uma pesquisada na internet, tá? A caixa dele, deixa eu mostrar para vocês. Porque eu sei que vocês vão me pedir mesmo, ó. A caixa dele é esse aqui. E eu paguei quinhentos e vinte e pouco. Se eu não me engano, eu acho que foi esse valor. Eu não me lembro direito. Depois eu vou olhar na notinha. Lá na Calunga, tá? E o do... Na GoPro era um pouquinho mais cara, tá? E é isso. Ele tem três eixos. Isso eu sei falar para vocês, né? Porque eu estava pesquisando sobre. E o comando, tudo isso. Como é que funciona, como é que mexe. Depois eu falo para vocês, tá? E agora eu vou para a rua e vou levar vocês comigo, tá? E depois eu quero mostrar outras coisas para vocês nesse vídeo ainda. Gente, como vocês me perguntaram muito do meu vasinho que eu usei lá na minha lavanderia. Olha, eu vim aqui na Leroy Merlin. Eu aproveitei que vim fazer um negócio. Eu passei aqui no Garden, tá? Para ver se tem o vaso. Tem ainda, só que só tem com essa cor verde aqui embaixo. E o valor ainda está R$ 59,90. Antes ele era bem caro. Aqui eu estou vendo que tem uns seis. Tem seis só. Mas acho que todos são verdes, ó. Está vendo? Todos são com um fundinho verde. É igualzinho o meu. Eles são, na verdade, de pendurar, tá vendo? Olha, tem uma cordinha. O meu também é assim. Mas eu preferi colocar ele em cima daquele suporte que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu achei ele bem bacana. Ele parece ser, olha, como vocês estão vendo, de barro. É barro que fala, né amor? Olha, só é pintado. Mas o valor dele é isso, ó. Olha, tá vendo? Está descrito. Ele é rústico, cerâmica. E é isso, tá? Só para mostrar para vocês que ainda tem. E foi aqui que a gente comprou. Eu comprei um e o André me deu outro de presente. Você piscou e eu já estou na rua. Aqui eu estou na caçula, gente. Olha só. Eu tenho ali esse pratinho de coração. Ele é lindo demais. Olha que graça. E o valor dele está R$ 5,99. Eu também tenho um desse aqui, ó. Lindo demais. Vem essas duas peças. Essa aqui está R$ 25,90. Olha, tem assim. Calda de sereia. Olha que lindo esse daqui, ó. Que graça. Tem de estrela. Tem desse de coraçãozinho aqui. É tudo para colocar assim, anel. Essas pecinhas pequenas, né? E olha só que lindo esse espelho aqui no estilo coméia. O desenho dele é bem geométrico. Tem essa borda preta. E ele está custando R$ 29,90. Eu achei lindo. Também tem na cor dourada. Olha assim. Olha que lindo. Outra peça também que eu achei super bonita foi essa aqui, ó. Que é um vaso. Ele é furadinho aqui, ó. Mas o pratinho dele é colado. Ou seja, quando você coloca água na planta, fica a aguinha aqui, ó. Esse aqui está custando R$ 15,50. Também tem esse outro modelo aqui, olha. Super lindo. Novidade também que chegou aqui que não tinha são esses vasinhos aqui, ó. De cimento. Tem nessa cor. Eu acho que está R$ 31,90 os dois. Tem nessa cor azulzinha. Olha que linda que está esse azul. Está lindo demais. E tem dourado assim, ó. Com preto. Você piscou e agora eu estou aqui, ó. Na Lider. E eu vim na Lider atrás dessa escovinha aqui, ó. Para limpar sofá, colchão, essas coisas. Ela é bem macia. Aqui, olha. Olha que macia este é. E ela é muito prática. Olha que linda também. Eu achei ela super linda. Ela é grandona, ó. E ela está custando R$ 12,99, ó. R$ 12,99. Eu estou pensando em levar uma para limpar o sofá. Em pacolchão, essas coisas. Eu achei ela super fofinha também. Rosinha também tem essa, esse modelo. E tem essa daqui, tá vendo? Que tem com uma pazinha. Ela tem uma sede. Essa aqui está R$ 9,99. Também tem um joguinho para banheiro. Para quem quiser. Eu gostei muito dessa aqui, ó. Deixa eu levar essa. Também peguei duas canequinhas, ó. Bárbara e Carrara, que é o conjunto dos pratinhos que eu já tenho. Vou levar duas xícaras. Então, eu acabei de chegar da rua. E o que eu trouxe foi só a escova. Que eu trouxe para limpar o sofá, como eu falei com vocês. E também comprei uma blusinha para eu poder ir para a academia. Que ela é bem comprida. Aí tapa assim o bumbum, sabe? E a gente consegue ir para a academia um pouco mais confortável. Que eu não gosto de ficar toda descoberta, hein? E outra coisa também que eu trouxe sem ser a camisa e aquela escovinha. Foi essas duas canecas de mármore Carrara. Que eu já tenho os pratos. Então, até aqui, ó. Para combinar, está vendo? É o jogo. Então, eu trouxe porque não tinha. O André estava querendo, mas eu não queria comprar. Porque eu tinha bastante caneca. Mas ele achou bonito e queria. Então, eu comprei e trouxe. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós fizemos de lanche. Sabe? Nesse feriado que teve. A gente fez bastante lanche para não fazer comida. E nem precisar ir para a rua. E agora eu vou mostrar para vocês quais são os lanches que a gente fez. Ai, quase que eu ia me esquecendo desse pote. Também trouxe o pote que eu falei que ia guardar o açaí. E nessa mesma loja, né? Eu comprei duas pipoca. Porque eu amo pipoca. Foi um e pouco cada uma. O pote foi 12 ou 14. Como eu mostrei para vocês, não me lembro agora. Depois eu estava olhando ali na notinha. Também comprei esse pacotinho de cenoura aqui, ó. Para decorar a mesa de café da manhã. Ou almoço. Com o tema Páscoa. E custou 9 reais esse pacotinho. Só isso que eu comprei, gente. Eu não comprei mais nada. Não foi consumista. Gente, aqui eu estou fazendo pizza para a gente comer agora nesse feriado. Eu já ensinei para vocês aqui no canal do YouTube. Como é que eu faço a massa da pizza. Inclusive a pizza completa. Eu vou colocar ela para descansar. Ela vai dobrar de volume. E depois eu volto para mostrar para vocês. Aqui eu estou cozinhando três peitos de frango. Porque eu vou fazer desfiadinho para colocar na pizza. Também vou fazer escondidinho de batata. Aqui eu estou botando batata para cozinhar. Fazer escondidinho de batata com frango. E escondidinho de batata com calabresa. Inclusive eu já até mostrei para vocês nos stories. Lá no Instagram como é que faz. Fica uma delícia. E como eu falei, hoje só vai só de lanchinho, gente. Nada de comida. Fica uma delícia. E como você fala, eu vou mostrar a minha mão. Let's play it out. Putting my heart up on the table. I really trust my senses. Catch me if I fall. So done with second guess. And you seem to have it all. And loving love for anything emotional too soon. You got my invitation. Now the rest is up to you. I promise I really tried. To keep you away from my mind. And I tell you this ain't no lie. But I done my best to find. Someone new to give all my time. But all I wanna do is rewind. Oh, I guess that I cannot hide. The emotions left inside. I need to stop reminiscing. I still wanna make you feel alright when I'm not. I feel like this from the beginning. I just wanna make you feel alright when I'm not. I just wanna make you feel alright when I'm not. I still know you inside out. That is why you call me in the night, oh. And these days when I'm not around. You have done your best to find, oh. Someone new to give all your time. But all you wanna do is rewind, oh. I guess that I cannot hide. The emotions left inside. I need to stop reminiscing. I still wanna make you feel alright when I'm not. I feel like this from the beginning. I just wanna make you feel alright when I'm not. I just wanna make you feel alright when I'm not. I just wanna make you feel alright when I'm not. I just wanna make you feel alright when I'm not. I just wanna make you feel alright when I'm not. I just wanna make you feel alright when I'm not. Vou fazer dois escondidinhos. Vou fazer um de frango e vou fazer um de calabresa. E vou colocar bastante queijo. Queijo menino, a que adora, e eu também. E vou colocar o molho aqui agora. Isso aqui é batata, purê de batata. Eu temperei, né? Fiz bem gostosinho. Cada um faz de um jeito diferente. E agora eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o frango, que eu mostrei pra vocês, eu fazendo. E também a calabresa. Traz aqui, amor. E a calabresa, olha que delícia, gente. Calabresa triturada. E agora eu vou colocar aqui. Então, gente, eu pensei que tava gravando, mas acabou não gravando. Aqui eu coloquei o frango. E aqui eu coloquei a calabresa. Em cima da batata que eu mostrei pra vocês. Olha, do purê de batata. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de queijo ralado aqui por cima. Vou completar com esse purêzinho de batata que tá aqui na panela. E depois eu coloco mais queijo por cima e o orégano e vou levar pra assar. Agora eu coloquei aqui o queijo e vou tampar aqui com o purê de batata e depois eu mostro pra vocês. Prontinho, escondidinho. Como eu falei, eu fiz um de calabresa e o de frango. O de frango eu até marquei aqui com a azeitona. Tá na hora de pegar e saber qual que é. Eu não vou comer agora. Se eu for comer, eu vou começar um pouquinho no escondidinho. Não vou comer comida. E olha, daquele queijo todo que eu fiz, ó. Só sobrou um pouquinho de nada aqui. Agora eu vou fazer... Eu vou triturar mais queijo pra fazer a pizza. A gente vai deixar tudo pronto aqui na hora. Isso aqui, gente, pode levar na geladeira. Coloca um plástico filme aqui por cima. E depois é só tirar pra esquentar. Eu já vou deixar até assado na geladeira. E a pizza também a gente vai deixar pré-assada pra depois montar quando eu quiser. I need somebody I need somebody Give me somebody I need somebody Give me somebody Give me somebody Somebody to love Tchau. 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 Eu abri os calabresos, olha só que delícia esse queijo derretendo, hum, hum, aí os calabresos eu dei pra Matheus e o de frango eu cortei agora pra eu provar um pedacinho, olha só gente, que delícia que tá, tá muito bom. Tchau. E olha só que delícia que eu fiz com a massa que sobrou da pizza, eu fiz esse pãozinho recheado. Deixa eu pegar a farinha pra cortar. O André tá até comendo já. Ficou uma delícia, parecendo um rocambole, só que eu fiz de qualquer jeito, né, não fiz com formato de pão, segura aí a mão pra mim. Ó, que maravilha gente, olha isso. Hum, delícia. Aqui eu partia de frango, ó, olha só que delícia. E olha só a bandeja, gente, eu tinha feito cheinha, sobrou só um cotoquinho de pão aqui, ó, e esses aqui que tão bem recheados. Será que os meninos gostaram? Com certeza eles amaram, eu também, tá uma delícia, não tá, amor? Muito bom. Muito bom. Gostou, Matheus? Gostou. Vamos ter mais novidades aqui também sobre piso vinílico. Essa semana eu vou instalar piso vinílico em outro cômodo que eu vou compartilhar com vocês, então a caixa já tá aqui, tá? E tenho também mais móveis pra montar com vocês, que vai pro vídeo da semana que vem. Junto com piso, a gente vai também colocar alguns móveis, a gente vai montar tudo isso e vai mostrar pra vocês. Então, tem muita novidade vindo pra semana que vem. E aqui, como vocês estão vendo, ó, tem bastante madeira ainda pra cortar e semana que vem tem bastante vídeo pra compartilhar com vocês. Vai ter várias coisas diferentes. Essa semana eu não pude gravar muito porque foi meu aniversário, então eu dei prioridade a sair um pouquinho com a família. Amor, estamos aqui comemorando meu aniversário, olha, o André. A gente tá na Madeiro, aqui, ó, no shopping. Que lindo lugar, gente. Tem um telão ali, ó, onde passa os clipes. Maravilhoso aqui. Gente, pedindo uma porção, olha, de coxinha. Cara, que delícia. Ela vem um pouquinho torradinha, ó, mas é tão gostosa. Muito boa. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se vocês gostam de ver vídeo como esse, não se esqueçam, ó, de deixar o seu like aqui no vídeo pra mim. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Não se esqueça de ativar o sininho pra receber notificações toda vez que vier um conteúdo novo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!